Música Foi no clima de paz e tranquilidade do sítio que a família Olejine se reinventou na comunidade de Rio Saudade interior de Francisco Beltrão. O casal trabalhava na cidade, mas tinha a intenção de viver apenas com a renda da propriedade de 3,5 hectares. A gente tinha que inventar alguma coisa diferenciada porque a nossa área de terra é muito pequena, não compensa plantar milho, plantar soja ou outras culturas assim. E a ideal encontrada foi a cultura de pepino, já que é de ciclo curto, em média 40 dias, o que possibilita uma geração de renda mensal. Para isso, o casal ingressou no Programa de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Francisco Beltrão, que já tem cinco famílias cadastradas, recebendo incentivo e apoio técnico. A vontade de empreender tem que partir do produtor, mas o município se propõe então a dar todo esse apoio institucional, com assistência técnica, com a difusão de tecnologia, com apoio logístico, para que nós, de fato, consigamos, que é esse o intuito do programa, gerar renda para os nossos agricultores e ocupar essa mão de obra disponível aí nas propriedades. Há cerca de 30 dias, a família plantou 3 mil pés em uma área de 1.200 metros quadrados. Esta semana, está fazendo a primeira colheita. Essa primeira cultura, apesar de que tivemos problemas de intempéries aí, com granizo, mas ainda nós esperamos chegar, pelo menos, a 7 a 8 mil quilos nessa safra. E com toda essa produção, o que dá tranquilidade à família é a certeza da venda. É que o programa municipal, além de recuperar a fonte da propriedade, de onde sai vida à família e aos frutos, também garantiu o contrato com uma empresa de conservas da região. E uma cultura que tem se mostrado aí com potencial bastante grande, pela ocupação da mão de obra disponível, pela garantia de preço que essa empresa, por contrato, tem oferecido aí, né? E a gente só pode chamar de cadeia produtiva aquilo que tem uma indústria, né? Forte por trás aí, que dê todas essas garantias. Na certeza de que o cultivo na pequena propriedade já deu certo, o seu Valdecir já decidiu que vai se manter na cultura. Vamos continuar no ano que vem, nas próximas safras. Para o futuro, o senhor pensa em continuar aqui, ampliar essa área? Eu não diria ampliar, porque eu acho que se eu ampliar, você vai precisar pegar a mão de obra externa. Daí já foge do nosso alcance. Mas continuar assim, com certeza. Deu certo? Deu certo, posso dizer que deu certo. 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 Deu certo.